Olá, meu nome é Beatriz Bento, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade de Brasília e orientanda do professor Stefan Klein no trabalho Pessoas em Condição de Fronteira Identitária, Análise da Fluidez no Espectro da Nacionalidade. Bom, introduzindo o tema, entre as divisões sociais e as formas de se identificar nas categorias humanas como gênero, raça, nacionalidade, alguns exemplos, há pessoas que se encontram nos meandros dessas classificações e que não se identificam com uma ou outra, mas sim um estado fluido e transitório entre elas. Diante disso, o objetivo desse estudo, dessa pesquisa, é analisar esse fenômeno. Pessoas que, por razões culturais, étnicas, nacionais, se identificam com mais de uma identidade e que transitam dependendo do contexto e das relações sociais que ela convive. No final, optamos por aprofundar a pesquisa no espectro da nacionalidade, focar na nacionalidade, e evidenciar esse aprofundamento na etapa das entrevistas e da análise dos textos literários lidos. O interesse por estudar essa problemática surgiu a partir das leituras do texto de Glória Zadua, que abriu o olhar para essa condição, esse fenômeno, e possibilitou, então, a ligação com outros autores que trabalhamos, como Zimmel, Goffman, Patricia Collins. Pela quantidade de reflexões acerca do tema e dos tipos que essa condição possa apresentar, os textos teóricos serviram, então, para investigar, cada um de sua forma, a fluidez dessas fronteiras e construir uma rede de entendimento acerca da problemática. Depois disso, essa base teórica abre possibilidade de estudar algo mais específico, que, no caso, foi escolhido a nacionalidade. A pesquisa envolve, primeiramente, um levantamento bibliográfico para mapearmos os textos que já abordaram essa temática, a leitura desse seguindo por um fichamento, e, então, a realização de entrevistas focando na questão específica da nacionalidade. A etapa das entrevistas, a qual a pesquisa se encontra no momento, possui um roteiro semestruturado, com perguntas que buscam relatos e acontecimentos que evidenciam a existência da condição fronteiriça nos entrevistados. Após esse momento, a gente opta por linkar os resultados dessas entrevistas com os textos literários lidos durante a análise teórica, para complementar a compreensão dessas experiências. Como eu expressei anteriormente, a pesquisa se encontra na fase de entrevistas, e, no momento, foram realizados dois pré-testes, realizados para estudar possíveis modificações, alterações no tempo e nas perguntas, e quatro entrevistas já definitivas para atribuir na pesquisa. Os resultados, adquiridos até então, conversam com a reflexão teórica, já feita, principalmente na questão de entender como as interações, as vivências, presenças culturais ligam o entrevistado aos países a qual ele já conviveu. Além disso, as perguntas específicas sobre inseguranças e a existência de momentos de desencaixe com as pessoas dos países envolvidos evidenciam como essas vivências formam essa condição fronteiriça. No momento, a investigação sobre fluidez identitária se percebe na análise teórica em vários níveis de observação entrelaçados entre si, demonstrando como essas pessoas possuem influência múltipla, intrínseca em seu modo de agir, se representar, interagir, e de enxergar o mundo. Essa transitoriedade possui diversas características, como as supracitadas e muitas outras interessantes de serem vistas quando aprofundadas em questões mais específicas. Mas, além disso, é importante entender as dificuldades de se conseguir um equilíbrio entre os grupos que influenciam essas pessoas e de enfrentar o conflito tanto externo quanto interno que essa condição fronteiriça traz. Por fim, para além dos aspectos de dificuldades, também é possível entender que existe a possibilidade de moldar-se entre elas, entre as classificações que formam essas pessoas, e então ver surgir uma nova identidade com seu próprio espaço de existência. Muito obrigada. 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 Obrigada.